Eu gosto dessa skin, cara, eu gosto dessa skin, inclusive, por conta disso, eu estarei sorteando 3, todas em estado bom, todas bonitas, eu estarei sorteando 3 para vocês, para participar do sorteio Rapaziada, vocês lembram que eu estava sorteando essas 3 Glocks? Bico de Bunsen, skins lindas, fenomenais, todas em factionista, hashtag Tá na hora de entregar, porque aqui não tem sorteio falso não Primeiro vai pro Gar, tá aí mano, sua Glockzinha A segunda vai pro Alisson, valeu mano E a terceira vai pro Vips Amor, tá com o meu celular, ah não, tá aqui, foi mal, desculpa Fiz que o celular tava com a mulher, tá comigo Pronto, as 3 skins enviadas, e ó, assiste o vídeo até o final, porque a skin, que é o assunto desse vídeo, irei sortear 3, para 3 pessoas diferentes Então, quero ver geral aí, prestando atenção até o final do vídeo Alguns meses atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal, mostrando para vocês, as skins com os maiores floats do mundo Acontece que de lá pra cá, uma nova caixa foi lançada, a Fracture Case E dentro dela, uma skin que não para de dropar com floats extremamente altos Inclusive, um drop já entrou aí no ranking das 5 skins com os maiores floats do mundo É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o cupom DOG Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins E hoje estaremos falando sobre floats Mas floats altos e não floats baixos Na verdade, estaremos falando aí sobre as skins com os maiores floats do mundo Eu sei que eu já trouxe esse assunto recentemente no canal Mas, como eu já disse no começo do vídeo Uma nova skin foi dropada aí, né? Uma nova skin da última caixa da Factory Case Com um float extremamente alto E parece que é algo comum dessa skin Porque, né, possuem diversas outras com floats similares Antes de tudo, eu peço, por favor, que caso você seja novo Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo Isso me ajuda demais, demais, demais Fique ligado aí no canal e no meu Instagram Porque, pô, o que eu tô fazendo de sorteio, mano De verdade Nenhuma outra pessoa faz aqui no Brasil Sério É sorteio atrás de sorteio E só de skin top, por exemplo Lá no meu Twitter Arroba cachorro com 337 Sorteio da nova Desert Eagle Da Desert Eagle Print Stream Fio de Tested Vocês têm aí mais de duas semanas ainda pra participar Mas, não perca tempo Terminou de assistir o vídeo, já vai no meu Twitter E participe de sorteio, fechou? Enfim, rapaziada, vamos lá Primeiramente, o que é float? Vou explicar rapidinho pra quem não manja nada de skin Pra quem é newbie no assunto Float é o número que define o desgaste da skin Ou seja, quanto maior o float Mais desgastada será a ilustração da skin Suvaria de skin pra skin Tem skin que não desgasta a pintura O que muda apenas é o brilho Tem algumas skins que desgastam muito Podendo chegar aí no float 0.9999 e assim vai Pra quem não sabe, as skins CS se dividem em 5 grupos de desgaste Factory New, Minimal Air, Field Tested, While Warned e Battle Scare As skins Factory New vão do float 0.000000 até 0.07 A partir de 0.07 até 0.15, Minimal Air As skins Field Tested vão de 0.15 a 0.38 While Warned de 0.38 a 0.45 E Battle Scare de 0.45 a 1 Porém, nenhuma skin chega no float 1 Por isso, o máximo que pode ser dropado aí no CSGO É uma skin 0.999 Enfim, depois do ponto 20 vezes o 9 Mas até hoje isso nunca aconteceu O máximo que chegamos até agora São skins com 6 noves depois do ponto Então eu estaria falando aqui para vocês As 10 skins com os maiores floats do mundo Incluindo aí a nova skin, a skin da Caixa Factory Case Que entrou na lista recentemente Pegando aí a quarta posição A décima skin com o maior float do mundo É uma Tech Nine irreconhecível Da coleção Zona de Perigo A coleção que chegou aí no CSGO em dezembro de 2018 E olha o float dela 0.999999 7 6 zeros depois do ponto E essa skin, rapaziada Tá no perfil de um cara da Nova Zelândia O McLarench Esse maluco coleciona skins com os maiores floats do mundo Facas Enfim, todo tipo de skin Para todo tipo de arma Tanto que das 10 skins com os maiores floats do mundo Ele possui 4 Ou seja, quase 50% Quase não, né? 40% Fácil fazer uma conta de porcentagem Quando o número é múltiplo de 10 10 ou múltiplo de 10 Lando na colocação No inventário de um americano 6x25, auto impressão Load 0.999999 7 É isso Não tem muito o que falar dessa skin, não Vamos agora para uma skin que eu particularmente gosto muito Ocupando aí a oitava posição Também no inventário da McLarench M4-4 Magnésio Essa skin, mano Infectory New Filtest É de Fenomenon Agora em Battlestar Com esse float principalmente Ela é bem mais escura Um pouco menos bonita Na minha opinião Mas assim Eu acho essa skin fenomenal Uma skin muito barata E muito legal ao mesmo tempo Float 0.999999 7 E uma skin dessa Infectory New É assim Para quem não sabe E quer saber É bem bonita na minha opinião Eu gosto muito É simples Mas é legal Vamos lá, rapaziada Sem muita enrolação Sétima posição É uma SSG 08 Apsis Exatamente essa aqui Vocês estão aí na tela E essa skin com esse float Ela fica verde, né Ela Infectory New É azul Essa é a diferença MP9 Areia preta Olha esse floatzinho aí 0.9999999998 Na quinta posição Uma K47 Elite Build Porém extranitário privado Então não temos como Saber como é essa skin E na quarta posição Foco desse vídeo A skin que eu queria mostrar Para vocês Chegou recentemente Ao CSGO Uma SSG 08 Mainframe 001 Está no inventário do McLaren Vocês viram como é essa skin Eu particularmente Acho muito bonita Acho uma skin muito bonita E ao mesmo tempo Muito barata Ela é uma skin De raridade azul De uma caixa recente Então assim Diversas são dropadas Diariamente Por isso que ela é bem baratinha Se você gostou Pode adquirir uma Sem gastar muito E o McLaren A gente tem uma aí Com um float Mano Extremamente alto Uma caixa que foi lançada aí Há pouco mais de um mês Já tem uma skin Que entrou Para o ranking Da 5 com maiores floats do mundo Olha a diferença De uma SSG Mainframe Factor New Para uma Battle Scare Com 6 noves Depois do ponto Meu pai amado Cara Está maluco De verdade E ainda assim Continua sendo uma skin bonita Apenas mais escura Eu gosto dessa skin Cara Eu gosto dessa skin Inclusive Por conta disso Eu estarei sorteando 3 SSGs Mainframe Todas em estado bom Todas bonitas Eu estarei sorteando 3 para vocês Para participar de sorteio Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print da tela E manda pra mim Lá no Instagram E tem que me seguir no Instagram Fechou? Eu estarei escolhendo 3 pessoas E pra cada uma Uma skin Essa daí Que é o foco do vídeo Rapaziada Estarei comprando 3 Testado em campo E stat track Essa SSG é bem legal E stat track ainda É melhor Olha rapaziada Enfim Vamos pro top 3 A K47 Elite Build Que por um tempo Já foi a skin Com a maior float do mundo Tá ligado? Eu acho essa daqui Muito legal Olha o float Segunda posição Essa XMM14 Cavala Floatzinho alto E a skin Com a maior float Do mundo É uma skin De umpi Umpi Instrução Essa é a skin Com a maior float Do mundo Rapaziada É isso guys Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a SSG Esse é o canal perfeito Pra você Irmão Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Muito obrigado Porque a gente está ao final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 E falou Cachorro 337 Cachorro 337